Bunny no Japão tem muita diferença com relação à versão americana que conhecemos, e já podemos começar destacando a capa, sendo que por lá a versão de Play 2 recebe a mesma capa da versão Scholarship Edition, com a mesma imagem de fundo, e curiosidade a mais, quem distribuiu esse game lá no Japão foi a Bethesda, é, a Rockstar não consuma distribuir seus jogos por lá. No Japão, Bunny recebeu o selo D, que significa que só maiores de 17 anos podem jogar esse game, sendo que em todas as outras regiões, pessoas mais novas também podem jogar. Aqui temos o mesmo jogo, só que totalmente legendado para o japonês, sendo os menus, falas, etc, etc. E por essa razão, a aula de inglês do Jimmy tem um acerto mínimo de 15% para passar. É, galera, aquela hora que apareceu algumas letras, né, você tinha que formar algumas palavras em inglês com elas. Aqui na versão japonesa é infinitamente mais fácil completar essa aula, já que tem que acertar apenas 15% aí para passar.